Bom dia, bom dia galerinha do meu canal, quem não me conhece eu sou Marceline de Manaus, já se inscrevam aí no meu canal, deixem seu like, seus comentários, ativam aí o sininho de notificações e me acompanham os vídeos. As minhas manhãs já são assim, já começa assim no dia. Vou fazer meu café, pra minha sorte derramei café no pão, não consegui apagar o fogo. Nem sei o que ficou aqui, ó. Dá um chá fé, né, porque eu não gosto de café muito forte. O café é ralhinho assim, ó. Eu tenho todos uma ótima quarta-feira. Abençoado por Deus. Quero agradecer aí aos quase 14 mil inscritos no meu canal. Ajudem aí, coleguinhas do meu canal. E eu tô postando sempre aqui os meus vídeos, o meu dia-a-dia, né? E essa sou eu. Obrigada a todos vocês por me acompanhar. Não sei cadê a tampa. Pra acompanhar aí meus vídeos. Um forte abraço a todos os meus amigos aí que postam meus vídeos, que gostam de mim, que estão curtindo aqui, dando seus likes, deixando comentários. Meu, muito obrigada de coração, tá bom? E é isso aí. Continuem comentando, compartilhando. E ficam sempre aqui comigo que todos os dias eu tô trazendo novidades. Um beijo a todos vocês. Beijo, meus amores.